Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Espero que daí vocês possam me ouvir Aqui não tem celular? Bom, então é o seguinte Tem aqui, é uma nova série, sei lá, mas é o seguinte Perguntas comuns que fazem aqui para o canal EletrônicaParaTudos Por bem, a primeira pergunta então da série é Qual é, diretor, a primeira pergunta? Qual o melhor livro para iniciar no campo da eletrônica? Qual o melhor livro para iniciar no campo da eletrônica? Pessoal, essa foi a pergunta E eu vou ser curto e breve aqui Não há melhor livro Rodrigo, peraí, qual é? Pessoal, não é, não há, não tem melhor livro Melhor livro Bom, se você quer estudar eletrônica, se você quer começar na eletrônica Se você tem uma mesa Bacana É melhor você ter uma mesa e querer estudar eletrônica Do que você ter dez livros de eletrônica e não ter uma mesa Pronto, fiz por aqui Por bem, tá? Calma aí Pessoal, esquece livro Nesse momento, nessa altura da vida que estamos Rodrigo, é a pandemia? Não, não é a pandemia de 2021 Dormiu? Dormi em 2021 Mas pessoal, livros hoje são super e vão ser sempre muito importantes Mas, a gente precisa, ó Prática, teoria Prática, teoria Porque muitas vezes antes era teoria e prática Então é o seguinte Qual o melhor livro para iniciar na eletrônica? Comece com a prática Como? O que mais existe aqui Nesse canal Nesse globo Nesse mundo de YouTube De Vimeo E por aí vai São vídeos Projetos Vídeos de projetos Vídeos de circuitos Vídeos de esquemas eletrônicos Esquemas elétricos Circuitos elétricos E por aí vai Então pessoal Decide o que tu quer montar Rodrigo, eu quero um amplificador de som de 5,5 watts RMS Então desse projeto ele começa a praticar o que ele quer Então ele vai para a teoria? Pronto Pessoal, seja um circuito de áudio Seja um circuito de vídeo Ou qualquer outro Como disse a diretora agora Você primeiro queira Depois escolha E depois vai em frente Ah, mas Rodrigo Eu não tenho todos os componentes Quem tem? Quem tem todos os componentes eletrônicos Do circuito parcialmente complexo Para montar? Pessoal, então é o seguinte É a partir daí Que você vai falar assim Está respondido, Rodrigo Não precisa de livro Porque a partir do momento que eu decido montar algo Um circuito eletrônico Estudar o esquema elétrico eletrônico E montá-lo Aí eu descubro E vou descobrindo Para que serve E o que é Cada componente eletrônico Pessoal Isso é muito bom Isso existe hoje Na minha época Ou você pegava o papel e lia E montava Ou fazia Porque não tinha resultado De vídeo Então Essa é a dica Mas Rodrigo, ainda assim Para fechar esse vídeo Você tem alguma dica? Tem Está aqui Gabriel Torres É o proprietário Do famoso fórum Clube do Hardware E eu digo Esse cara é bom E todos os livros Que esse cara escreveu Também são muito bons Existem outros? É claro que sim Mas Eu recomendo esse Esse aqui por sinal Pessoal Vocês não querem saber É a edição de 1990 Ok? É 2000 Por aí vai Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Pera aí Lá na frente Não tem não? Aí ó 2004 Pessoal 2004 Mas Rodrigo Eu não vou encontrar mais Esse exemplar Talvez não Mas do Gabriel Torres Existem outros Mais novos Ou mais novo Que está baseado aqui Então É isso que eu falo para vocês Mas eu digo E repito Vai em frente Monta Tenta montar Esquece Hoje em dia Em 2021 A teoria Tenta montar Depois que você tentar Errar Beleza Montou Errou Beleza Beleza E acompanha a partir daqui É isso aí Fica com Deus Um abraço e tchau Tenta montou Tenta Tenta Tenta